É muito mais do que somente fazer bons movimentos e ganhar campeonatos. Já disse e vou repetir, existe muito para se aprender do que apenas os passos da dança. Porque não é só sobre o corpo, a mente também se aquece. Se você reconhece essas palavras, então você já sabe de quem eu tô falando. Poeta, ativista, produtor cultural e educador social. Integrante da famosa família Backspin Crew, desde 1993. Foi também dançarino do grupo de rap Taíde e DJ1. Isso mesmo, ele, Erickson Carlos da Silva, conhecido como B-Boy Banks. Banks sempre estava ativo quando o assunto era hip-hop. Teve iniciativa em diversos projetos, lutava pela equidade e por mais verbas para a nossa cultura. Entre um dos projetos que ele fez parte está a famosa Casa do Hip-Hop em Diadema. Lá, ele foi arte-educador, expandindo a arte e se doando para a cultura. Banks considerava São Bento a sua faculdade, pois lá ele integrou a Backspin Crew e o grupo Taíde e DJ1. Em 1985, a Backspin Crew foi o primeiro grupo a ocupar a São Bento. E em um de seus depoimentos, ele diz... A São Bento é palco de uma história muito rica na nossa cultura. Porque foi aqui na São Bento que nós quebramos barreiras e mostramos para a sociedade que a nossa cultura é uma cultura do bem. É uma cultura que agrega e não segrega. E também diz ele sobre as Big Girls. As primeiras Big Girls guerreiras de São Paulo quebraram vários preconceitos, fizeram com que a presença feminina ganhasse seu espaço através da luta das mulheres para estar no hip-hop de igual para igual. Dá para se notar que o Banks era bem hip-hop, hip-hop real. E para encerrar esse vídeo com essa lenda do hip-hop, eu me despeço de vocês com essa mensagem deixada por ele. Salve, salve a todos os presentes. Para quem não me conhece, boa tarde, muito prazer. Meu nome é B-Boy Banks. E nesta revolução cultural, eu também estou aqui, declamando poesias e representando a minha família, a lendária Backspin. E ao longo desta caminhada, tornei-me um pequeno fruto da grande árvore do questionamento. Fiz um prazinho na favela, um ensino médio no mundão e me graduei, graças a Deus, aqui na São Bento. E neste momento, sinto-me honrado, completamente emocionado, de estar novamente narrando a história deste solo sagrado, que para muitos não passa de uma simples estação, mas para quem vive e respira, a original cultura hip-hop sabe que a estação São Bento é o berço da nossa revolução. Foi aqui que iniciamos a nossa história de lutas, batalhas, vitórias, derrotas e glórias. Uma história linda, cheia de realidade e emoção. Todos que aqui pisaram, combateram firmemente o preconceito e quebraram as algemas da opressão. B-boys, biguels, grafiteiros, DJs e MCs, os quatro elementos começavam a surgir. O sabadão à tarde era sagrado, na São Bento colava a gente de todos os lados. Tinha cada visual invocado, tênis com cardaço trançado, agasalha no estrado, bombeta de lado. No boxe o som batia estrelado, tocava o funk, o rap e o breakbeat pesado. Não tinha um que não ficava eletrizado. As rodas pegavam fogo e os rachas eram embaçados. Cada gangue do seu lado ganhava quem estava mais preparado, quem tomava uma bucha ia para casa ferrado. São 29 anos de luta e resistência. A original cultura hip-hop nunca caiu em decadência. E por todo o Brasil essa estação é a nossa máxima referência. Paz, amor, união, conscientização e festa. Somos a soma de todas as forças. E a parada é esta. Estação São Bento, meu eterno respeito. E a parada é esta.